Ave Maria Quando, em todas as seis da tarde, Sob postes, cilos e luminosos, Se divisa o âmbito certo para ver o céu Entre nuvens de magaúres e o vão dos vértices dos prévios, Em rosa e azul e luzes vagas, A face interna dos homens entardece em filosofias. A vida, às seis da tarde, é um dia.